Se eu não tenho nota fiscal, eu posso receber ou pagar emitindo somente um recibo simples? É sério e precisamos cada vez mais falar sobre formalização e pagamentos em empreendimentos criativos. Fica comigo para entender por que não serve um recibo para o seu pagamento. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Quando falamos de projetos culturais ou sociais, é importante que você saiba que para que eles aconteçam, muitas vezes você vai atrás de verba pública. Você escreve o projeto em um edital ou numa lei de incentivo para conseguir realizá-lo. Se você foi aprovado no edital ou se conseguiu viabilizar o projeto com uma lei de incentivo, é bom sempre lembrar que tudo só é possível graças à renúncia fiscal ou graças ao orçamento dos entes públicos. Portanto, você estará trabalhando e pagando todas as despesas previstas e aprovadas no seu projeto com verba pública. É preciso, portanto, trabalhar conforme está previsto em toda a legislação contábil. Pagar despesas e pessoas somente depois de ter assinado o contrato e depois da emissão de uma nota fiscal. Esse é o comprovante legal contábil para se efetivar o pagamento. Se você é o proponente do projeto, saiba que a prestação de contas é a forma como os órgãos públicos vão checar os pagamentos que foram feitos. Você só pode pagar o que estiver previsto na planilha de custos e o que foi devidamente aprovado pelo órgão público. E só vai pagar contra a apresentação da respectiva nota fiscal. Aí você me pergunta, tem uma pessoa que está trabalhando no projeto e que não tem nota fiscal. Eu posso pagar contra emissão e assinatura de um recibo simples? Essa pessoa deveria ter sido questionada antes de começar a trabalhar. Antes de começar um trabalho dentro de um projeto, eu peço que a pessoa, o fornecedor, preencha uma ficha de cadastro onde vão constar todos os dados sobre ela e que eu preciso para efetivar a contratação. Nome completo, CPF, RG, CNPJ, se tiver, endereço, conta de banco, entre outras informações. Só depois disso, checado, é que eu vou proceder à contratação. E checadas as informações, eu só vou pagar o contratado com emissão de nota fiscal. Portanto, não é a resposta para emissão de recibo para receber valores no projeto. Não pode pagar contra um recibo simples. Se o contratado não tem empresa, não é um microempreendedor individual, a única forma dele receber é atendendo à legislação e contra a emissão de um RPA. RPA é o recibo de pagamento autônomo. Esse documento é mais simples, mas junto com a simplicidade da emissão, vem a responsabilidade de recolhimento e pagamento de impostos. Se você paga um cachê, um serviço com o RPA, saiba que terá que recolher 20% de INSS do profissional contratado e mais o imposto de renda, conforme a tabela que estiver vigente no mês do pagamento. Dependendo da cidade, ainda tem o recolhimento e pagamento de ISS. Todos esses trâmites podem ser realizados com apoio do seu contador. Ele saberá te orientar e preparar, inclusive, as guias para os recolhimentos dos impostos. Assim, se você tem um valor de R$ 2 mil para pagar para o prestador de serviços, esse valor será abatido do INSS e mais o imposto de renda. E o contratado vai receber um valor menor do que aquele que está previsto na sua planilha. E na prestação de contas, você vai apresentar o RPA assinado pelo contratado, mais as guias de todos os impostos pagos. A soma de tudo isso tem que bater com o valor que está na sua planilha e aprovado. Por isso tudo, eu acho interessante que você tenha fornecedores, prestadores de serviços no seu projeto e sejam capazes de emitir notas fiscais para receber os seus pagamentos. É isso, tenha sempre um contador no projeto para te ajudar com essa burocracia necessária. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo, compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!